O Diário Oficial da União publicou na edição desta segunda-feira a resolução número 47 de 20 de julho de 2012 que estabelece o aumento do preço para aquisição de leite em Minas Gerais para utilização no programa Leite Fome Zero, um leite pela vida. O valor a ser pago ao pequeno produtor familiar passará de 70 centavos para 83 centavos por litro. Em Januária, são centenas de famílias que fazem parte do programa Leite pela Vida, um benefício que agrada muita gente que não tem condição de comprar nem o litro. O leite é muito bom, o leite é vida, você sabe que as crianças aqui do bairro, todas elas precisam. Esse leite aqui é bom para meus filhos, para meus netos, para meus sobrinhos, para todos aqui, né? As crianças aqui são, as pessoas aqui são muito carentes e todo mundo aqui está muito agradecido. Graças a Deus que o Neto diz, a felicidade que Deus dá sorte a gente de achar o menos a doação. Porque o dinheirinho da gente não dá para comprar leite, como é que chama, no carro não. Bom, para mim, graças a Deus, é muito bom que eu tomo remédio de controle e eu não posso ficar sem bebê. Então eu tomo leite, né? Tomo comprimido. Pelo menos cinco comprimidos que eu tomo. Tomo polbroquite, minhas netas, todas elas pegam leite. E a expectativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o IDEN, é aumentar o número de pessoas atendidas. Nessa segunda, uma resolução publicada no Diário Oficial da União estabelece o aumento do preço para aquisição de leite em Minas Gerais para a utilização no programa Leite Fome Zero. Até pouco tempo, nós comprávamos o leite do produtor rural, pagávamos a importância de 70 centavos por litro. A partir dessa resolução, nos permitiu pagar, a partir de agora, 83 centavos por litro para o produtor rural. Isso vem de encontro ao anseio do produtor, principalmente nessa época de entre safra, de seca, quando o leite é menor, a produção é menor, então, encarece no mercado, o leite fica mais caro. Então, para o produtor continuar atendendo ao programa Leite Pela Vida, o governo federal resolveu, por bem, aumentar esse preço pago ao produtor e, com isso, pode-se viabilizar a continuação da entrega do leite às pessoas carentes.